Olha o friseiro do amor Quem diz que eu não quero voltar contigo Não sabe o quanto eu estou perdido Valeu, por me lembrar que ainda sou todo seu Por me lembrar que ainda te amo E te deixar por engano, engano Quatro da manhã, a saudade foi te aperrear E o meu eu embriagado, te acertou desesperado Quatro da manhã, a saudade foi te aperrear E o meu eu embriagado, te acertou desesperado Quem diz que eu não quero voltar contigo Não sabe o quanto eu estou perdido Valeu, por me lembrar que ainda sou todo seu Por me lembrar que ainda te amo E te deixar por engano, engano Quatro da manhã, a saudade foi te aperrear E o meu eu embriagado, te acertou desesperado Quatro da manhã, a saudade foi te aperrear E o meu eu embriagado, te acertou desesperado Olha o piseiro do amor É o piseiro do amor E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Minha menina, eu te peço, então volta Volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Isso é bitfernance Eu te peço, então volta E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Isso é bitfernance Era uma sexta-feira Eu com umas na cabeça E na mente uma certeza Que eu ia terminar Por mensagem é covardia Venir pra ela descer na portaria Pra falar pessoalmente Eu não quero mais te amar Ai ela desce perfumada Toda linda pra me acabar Ai eu subo só pra gente conversar E era pra ser o ponto final Mas eu dei beijo Dei amassar Dei amassar Dei carinho Só não Dei tchau O ponto final Mas eu dei beijo Deixo o pão Dei mordidinho A gente dormiu de coxinha Só não Dei tchau O ponto final Mas eu dei beijo Dei amassar Dei carinho Só não Dei tchau O ponto final Mas eu dei beijo Deixo o pão Dei mordidinho A gente dormiu de coxinha Só não Dei tchau Era uma sexta-feira Eu com umas na cabeça E na mente uma certeza Que eu ia terminar Pô, mensagem é covardia Pedi pra ela descer na portaria Pra falar pessoalmente Eu não quero mais te amar Aí ela desce perfumada Toda linda pra me acabar Aí eu subo só pra gente conversar E era pra ser o ponto final Mas eu dei beijo Dei amassar Dei carinho Só não Dei tchau O ponto final Mas eu dei beijo Deixo o pão Dei mordidinho A gente dormiu de coxinha Só não Dei tchau O ponto final Mas eu dei beijo Dei amassar Dei carinho Só não Dei tchau O ponto final Mas eu dei beijo Deixo o pão Dei mordidinho A gente dormiu de coxinha Só não Dei tchau Isso é vida pra nós Eu vou dar um tempo De olhar seus stories, suas fotos Pra não querer ligar Eu vou dar um tempo De perguntar suas amigas Como anda onde você tá Com quem você tá andando E se alguém me falar de você Não quero mais saber Eu não quero saber Se você tá beijando por aí Me dói te ver sem mim Se tá depois Já superou o nosso fim Me dói te ver feliz Sem mim Sem mim Me dói te ver feliz Sem mim Sem mim Me dói te ver Sem mim É o piseiro do verão Eu vou dar um tempo De olhar seus stories, suas fotos Pra não querer ligar Eu vou dar um tempo De perguntar suas amigas Como anda onde você tá Com quem você tá andando Eu vou dar um tempo E se alguém me falar de você Não quero mais saber Não quero mais saber Eu não quero saber Se você tá beijando por aí Me dói te ver sem mim Se tá depois Já superou o nosso fim Me dói te ver feliz Sem mim Sem mim Sem mim Me dói te ver feliz Sem mim Sem mim Me dói te ver Sem mim Pra balançar o paredão Pra machucar seu coração Tá tudo combinado e ela tá sabendo Se ele vacilar Eu caio pra dentro Fico na espera Na situação Já falei pra ela Relaxa o coração Que eu tô aqui É só ligar pra mim É só ligar pra mim Me chama Me chama Eu vou Eu vou correndo A entidade do meu amor Que eu vou correndo A entidade do meu amor Me chama Me chama Que eu vou Eu vou correndo A entidade do meu amor Eu vou correndo A entidade do meu amor O brega funk do VF E cê é Vitor Fernandes Tá tudo combinado e ela tá sabendo Se ele vacilar Eu caio pra dentro Fico na espera Me chama Me chama Eu vou Eu vou correndo A entidade do meu amor Eu vou correndo A entidade do meu amor No brega funk do VF Eu vou correndo Eu vou correndo Eu vou correndo Então eu vou correndo É o BF apaixonado Não precisa descrever os nossos sentimentos Se vai durar uma vida inteira ou só um momento E quando eu tô contigo o mundo para Só o seu sorriso me acalma, eu fico bem Não quero mais ninguém E o nosso beijo dispensa a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mil esquemas O nosso beijo dispensa a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mil esquemas Ela representa Olha o piseiro do BF Não precisa descrever os nossos sentimentos Se vai durar uma vida inteira ou só um momento E quando eu tô contigo o mundo para Só o seu sorriso me acalma, eu fico bem Não quero mais ninguém O nosso beijo dispensa a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mil esquemas O nosso beijo dispensa a legenda O nosso beijo dispensa a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mil esquemas Ela representa É o BF apaixonado Oh, 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 oh Isso é Vítor Fernandes Faz uma semana que eu não deito na minha cama Pra não lembrar da gente fazendo amor E nesses sete dias bebi tudo que eu podia Tentando embriagar a minha dor Quem vê meus histórios pensa que eu tô bem Assim eles pudessem ler a minha mente Tô saindo, bebendo, beijando, lembrando da gente Quando digo que te esqueci E o fim foi a melhor saída Coração no meu peito, vida é mentira É mentira, é mentira Que se eu tiver tudo e aí Eu tô curtindo a minha vida Saudade na hora, é vida é mentira É mentira, é mentira É o VF apaixonado E faz uma semana que eu não deito na minha cama Pra não lembrar da gente fazendo amor E nesses sete dias bebi tudo que eu podia Tentando embriagar a minha dor Quem vê meus histórios pensa que eu tô bem Pra se eles pudessem ler a minha mente Tô saindo, bebendo, beijando, lembrando da gente Quando digo que te esqueci E o fim foi a melhor saída Coração no meu peito, grita É mentira, é mentira É mentira, é mentira É mentira, é mentira 60 dias Sem você não dá Olha amor, é tão difícil descrever Tô sentindo sua falta E pra mim parar de sofrer Faz a chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender Faz chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender Então atende aí, bebê Caio Costa E Fim Fernandes Viva! Olha amor, nem sei como te explicar Se é sentadinha Se é sentadinha Sem você não dá Olha amor, é tão difícil descrever Tô sentindo sua falta E pra mim parar de sofrer Faz a chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender Faz chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender Faz chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender Até já aí, bebê É o melhor pra te apaixonar Caio Costa E forró de periferia, coração Isso é vídeo sai nas Até você falar que eu Não tomo vergonha na cara Que eu gosto mesmo é de sofrer Por suportar suas pisadas Não é falta de vergonha É excesso de amor Mas hoje eu não quero cama Eu só quero um favor Termina comigo Que eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo Mesmo sabendo que não sou feliz sozinho Termina comigo Eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo Mesmo sabendo que não sou feliz sozinho Demora não Tô quase desistindo Até você falar que eu Não tomo vergonha na cara Que eu gosto mesmo é de sofrer Por suportar suas pisadas Não é falta de vergonha É excesso de amor Mas hoje eu não quero cama Mas hoje eu não quero cama Eu só quero um favor Termina comigo Eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo Mesmo sabendo que não sou feliz sozinho Termina comigo Eu não tenho coragem de acabar contigo Eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo Mesmo sabendo que não sou feliz sozinho Demora não Tô quase desistindo Isso é Vitor Fernandes Demora não Tô quase desistindo É o VF apaixonado Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu venho Tirando sua roupa Mas em quatro paredes Um quarto escuro Você vai ouvindo Eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu venho Tirando sua roupa Mas em quatro paredes Um quarto escuro Você vai ouvindo Eu te amo Por segundo Por segundo Vai achando que é fácil Conviver com a dor Conviver com a dor Eu vou falar que é fácil Eu vou falar que não quero Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu venho Tirando sua roupa Mas em quatro paredes Um quarto escuro Você vai ouvindo Eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu venho Tirando sua roupa Mas em quatro paredes Um quarto escuro Você vai ouvindo Eu te amo Por segundo Por segundo E se bit for nós Obrigado. 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 Puxa de maléia. Pode beijar na boca aí. Pode beijar na boca aí. Pode beijar na boca aí.